Eu sei de você, é uma voz gostosa de escutar, ok? Você tem o meu sim já. Eu achei ela bacana, animada, mas achei a voz dela comum. Pra mim hoje é não. A vozinha dela eu achei simpática. Escutando ali no rádio eu consegui escutar, mas beleza. Marcelo, você tem o sim do suplo e o não da Fafá. Prometo não decepcionar em São Paulo, hein? Eu tenho certeza que você não vai decepcionar em São Paulo. Porque você não vai.